Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor de Biologia e Ciências, biólogo Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1 2021 Ciências, semana 3 do terceiro ano do Ensino Fundamental, né, gente? Mas antes de começar a correção, né, gente? Se inscreva no canal. Ajude o professor a chegar a 100 mil inscritos, hein? O botão não morde, né? Então bora apertar esse botão infreneticamente, né? Deixe o super like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí do terceiro ano do Ensino Fundamental e ative o sininho, né? Porque sempre que eu fizer correções de PET do terceiro ano, vocês serão notificados. O professor aqui que vai fazer correções de PET durante o ano inteiro, todas as semanas e todas as matérias do terceiro ano, né, gente? Então não deixe de garantir que são 10, hein? PET vale nota. E se inscreva aí no meu Instagram, hein? Dá o link aí na descrição. Bora lá, então, pra correção. Então na semana 3, né, gente? Equidade temática, vida e evolução. Tema seres vivos no ambiente. Então a gente tem que dar uma lida, né, no PET pra poder ficarmos aptos a resolver essas questões. Recapitulando, cada ser vivo no planeta Terra tem a sua forma e função de acordo com o ambiente que vivem. As plantas, por exemplo, tem a raiz para retirar sais minerais e água do solo, o caule para sustentar o seu corpo, as folhas para fazer fotossíntese, ou seja, gerar o seu próprio alimento, e as sementes para a sua reprodução. Assim como elas, todos os organismos têm um propósito nas partes do seu corpo. As nossas pernas, por exemplo, nos ajudam a andar ou correr no ambiente terrestre. Atividade 1. Segundo o texto acima, cada parte do corpo de um ser vivo desempenha uma função. Complete o quadro abaixo com as funções desempenhadas pelas estruturas apresentadas. Siga o modelo. Estrutura do corpo na areia dos peixes. Função, locomoção no ambiente aquático. Antena dos insetos. É o olfato dos insetos, né, gente? Asas das aves é a locomoção no ar. E cauda dos macacos, a locomoção nas árvores, né, no ambiente terrestre. Atividade 2. Cactos são plantas que apresentam características diferentes. Você sabia que os espinhos dos cactos são folhas modificadas? Neste caso, sua função não é fazer fotossíntese. Qual a função dos espinhos dos cactos? Os espinhos servem para espetar os predadores, né? É uma defesa dos cactos, né? E também para evitar que a planta perca água. Porque as folhas, né, elas transpiram. É como se a gente estivesse suando, né? Suando, a gente está perdendo água. As folhas transpiram pela folha. Então, elas perdem água pela folha. Entendeu? Mas o cacto não tem folha, porque foi modificado para o espinho. Então, ele evita a perda da água, que é muito importante para o ambiente que ele vive, né? É um ambiente que você não pode perder água. Atividade 3. Os ursos vivem em regiões muito frias do planeta Terra. Eles possuem pelos e muita gordura no corpo. Explique como os pelos e a gordura ajudam na sobrevivência desses animais nos ambientes frios. Você acha que eles sobreviveriam em um ambiente quente? Justifique sua resposta. O pelo serve para regular a temperatura, né? Como o urso de qualquer mamífero, como a gente também. E a gordura, para armazenar energia, para eles hibernarem e os aquecerem, né? Então, a gordura aquece esses ursos também, armazena aquela energia para poderes hibernarem, né? Em um local quente, eles teriam pouca chance de sobrevivência, né? Então, essa é a resposta da atividade 3. Então, é isso, gente. Basso final de correção de PET 1, 2021, Ciências, semana 3, terceiro ano do ensino fundamental. Se gostou, não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né? Que o professor aqui vai ajudar vocês. Gente, se inscreva no canal e garantiu o seu 10 aí em Ciências, semana 3, do terceiro ano? Bora garantir também nos outros PETs, né? De todas as matérias. Só acessar o playlist que está aí na tela, ó. Esse playlist tem todas as correções, hein? De todos os PETs da semana 3. Todas as matérias. Não deixe de conferir. Bons estudos.